A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um programa que tem a ver com a ideia do trabalho, mas que ele concebeu com músicas que já existem. Não existe nenhuma relação de ilustração entre obra e música. São duas coisas que estão aí. Elas têm que existir junto. Eu havia feito um trabalho com música e quando eu fui convidado para o octógono eu pensei nele. Aí eu liguei para ele, vi ele e conversei, ele achou uma ideia legal. Eu fui desenhando o trabalho e fui para Nova York algumas vezes para mostrar, conversar, pensar junto. Já começou a ser concebido para isso. Assim, né? Música Amém. O espaço tem uma acústica toda especial, porque ele é todo muito oco, com o pé direito muito alto. E é muito legal que a música invade todo o espaço e você entra num ambiente de meditação involuntária, assim, ou voluntária, não sei. Você entra muito fácil no clima do piano e se desprende de tudo, é como se fosse uma meditação. Eu vi a obra antes de dia, é outra coisa, é lindo, e sem o piano preto no meio, tudo branco é outra atmosfera. Eu acho que foi certo hoje ouvir a música do lado de fora, sem ver o piano. Agora, ficar andando pela Pinacoteca com essa música, eu escrevi para o Carlito. Como voltar na Pinacoteca e ver essas obras sem essa música e sem esse branco? Eu não vou saber mais. Eu acho que obrigou as pessoas a terem uma experiência que normalmente elas não têm. Se afastar do fetiche, se entregar a uma coisa diferente, ter uma ideia de percurso com música, ver como a música transforma o lugar e a peça também. É uma coisa que te põe num lugar onde você tem que enfrentar a resistência, assim, né? Ou seja, às vezes o incômodo transforma as coisas, né? E acabou, eu acho, revelando isso, todo mundo está muito entregue, assim, né? Obrigado. 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 Obrigado.